E aí, filha, começando mais um vídeo aqui pra vocês, meus queridos, vocês mandaram pra mim pelas redes sociais Esse vídeo aqui, ó, atente no rir, impossível, lá no canal Comédia Sertão Vou conferir aqui mais os memes aí do Zap Zap Mas antes, se inscreve aqui no canal que a gente tá aqui todos os dias Às 7 horas, 9 horas da noite Tá aqui no Notor que a gente tá de volta aí, ó, se inscreve aí que a gente tá de volta Todo dia aqui, domingo a domingo, trazendo vídeos, duas vezes por dia aí E também tem o canal Reagindo 2.0 A gente tá lá, segunda a sexta, mandando uploads ali De vários vídeos aqui que a gente gostou do canal principal E também vídeos inéditos, beleza? Se inscreve lá no canal 2 Continua mudando o vídeo lá pelas redes sociais, vocês que mandam na programação do canal E bora conferir esses memes aqui, vou ver se tá bom Traduzinho e... peraí iPhone do garoto, é? iPhone de vitrine isso aí Cara Como é que a pessoa é esquecida desse jeito? Tu trouxe o negócio do mercantil, Rodrigo Rodrigo, tu vai preso Meu Deus do céu O pobre do sapo foi a viagem com o avião Mano Fiz um bolo com a minha irmã e na hora de cortar, não estava esperando por isso Vai cair tudo, vai desmanchar tudo Nossa Cara Menina, a gente acaba que tem um assalto na... Tudo cru ali Menina, eu vou fazer entrega só, mulher Que viagem é essa, velho E minha amiga que foi tomar um drink é quase bota fogo no lugar Tá pegando fogo, bicho Meu nome é Paula e eu tô há um dia ouvindo rádio O meu nome é Paula e eu tô há uma semana ouvindo rádio O meu nome é Paula e já faz um mês que eu tô ouvindo rádio, que delícia A voz da tua cultura Hoje faz exatamente um ano E quem manda esse recado, pra você que tá ligadinho aqui na rádio Easy FM É a Paula, lá de Curitiba Tem que ser de Curitiba Mano, você é travadinho com essa porra aí Eu não entendi o que ele falou Tagarela lá Oxi Gostou o último salário dele Olha a outra Per... Perginho Mano, será que é real, mano? Não é real não, porque... Eu sei como que é pra tatuar, pô Aí agora aí tá... Mas cada um aí, Diego Isso aí não é reina, não? Sei lá, não quero Eu nunca fiz reina, não Oxi Oxi Não sei que chora Não fingi que não viveu, não na nossa história Tava ruim, agora parece que piorou É profundo E ele não sabe nem o que tá fazendo Mano E não é uma vagem da desgraça essa aí Tá tendo um enquadro aqui, ó É que tinha com o quadro da Ruiz ali, a Ruiz é que porra que eu... Eu vou ter que fazer alguma coisa Olha os vizinhos Calma aí Capinando e foda Não tem nem mato nessa porra Idiota Ficou pensando na vida agora O que é que é que é a cabecinha do neném? Coça, meu amorzinho, pro bebê dormir, tô com sono Ai, vai daí, doida É muito dengoso esse neném, gente Eu sou seu bebezinho, não sou, amor Que merda, vergonha disso aí Que vergonha aliada porra Eita Ih, caralho Ih, olha só, peraí moço Caralho, o Google chegou agora Ai meu Deus, eu vou sair no Google Peraí, deixa eu deitar, eu tenho que estar bem nela Peraí moço, vai moço do Google Vai tirar na foto minha Lindo, eu vou sair no Google Oxi 30 segundos de imitação menor pra Marcelina Marcelina, desgraçado, gente, tá aqui com o PH, tá? Eu, Marcelina, Juliano, Carlos Alberto também Tá, gente, pode brotar de Lópolis, que o humano tá aqui, tá? Ah, escumidu Ah, salsicha, socorro Um fantasma, escumidu, merduu Igualzinho Raul Gil, Raul Gil, pose, pose Oi, entendeu, alô, entendeu Nossa, amor, a finalizar mais de onde, onde vai acabar VEMOS, É FRAUDE Todo mundo fazendo prova Para fazer um assunto no Batman O Luiz com uma careça Cara, hein O cara tava colando ali Que foi o que aconteceu ali Se vocês entenderam esse último Então, galera Isso aí foi Tente Não Rire, é impossível Lá no canal Comédia Cera Então, comentem o que você achava desse Desses memes aí A gente vê no Zap Zap E no Facebook também Comenta o que você achava desse vídeo Ó, se quiser mandar vídeos como esse engraçado Deixe aqui, posto, seja memes, seja pulp Qualquer coisa que ele faz a gente se interessar E a gente rir aqui Mande a vontade lá pelo grupo do Facebook Do Twitter E Discord, meu querido Mande a vontade Que eu tô de olho lá todos os dias Também, além de mandar assim desse canal aqui, né Mande para o segundo canal também A gente tá lá segunda a sexta Trazendo vídeos em dez também No segundo canal, tranquilo Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Vou deixar outro dia aqui Continuar assistindo E a gente se vê nos próximos vídeos Temos juntos, né Falou e tchau